E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje, venho aqui para comentar sobre um assunto que talvez até seja um assunto interessante à discussão, mas totalmente ilegal pensar dessa maneira. Disse interessante para a discussão, pois o prefeito da cidade de Cachoeira, Bahia, entende que os servidores públicos concursados deveriam ser selecionados dentre os moradores da cidade, pois quem é de fora talvez não trouxesse benefício para a cidade, se esquecendo de que as cidades são formadas, inclusive por forasteiros que vêm até ela e que fazem daquele local posteriormente um local para viver, construir sua vida e depois até mesmo falecer e por lá ser enterrado. O prefeito de Cachoeira, Bahia, em relação à guarda municipal e a outros cargos, não tem chamado os aprovados, pois entende que se assim eu fizer, vai dar oportunidade de emprego para alguém que é de fora. E isso está gravado. Tem um programa chamado Programa Olha a Pititinga, dia 17 de agosto de 2017, que ele diz isso em alto e bom som, eu até acho interessante, eu vou comentar sobre o que ele diz aqui, já dizendo que tem um concurso público da guarda municipal com aprovados, que ele ainda não chamou, e outros cargos também. Mas olha o que ele diz sobre essa questão, e isso está no programa Olha a Pititinga 17 de agosto de 2017. É o que me deixa indignado, do que é que um concurso que foi feito com 50 vagas, apenas 6 pessoas de Cachoeira, 6 estão no número de classificado. E aí, isso vai causar um impacto social enorme. Eu quero que você entenda isso aí. Além de uma pessoa de fora vir tomar a vaga de alguém que é de Cachoeira, já é o impacto. Você trouxe alguém de fora, Salvador, grande maioria, Salvador, Ferreira de Santana, São Gonçalo, outras cidades todas. Eu vou dar só um exemplo, técnico de farmácia, 11 aprovados, 1 de Cachoeira, 10 de fora. Essa uma está até trabalhando já, né? Uma já foi contratada chamada. 10 de fora, sendo que desce às 10, 5 de Salvador. Imagine só, ela vem para cá tomar o lugar do Cachoeirano, segundo, vem trabalhar aqui, ganhar o nosso recurso e gastar fora. Com isso, esse dinheiro deixa de circular na cidade. Isso, o feirante vai sentir, o taxista vai sentir, você vai sentir, o dono da farmácia vai sentir, vai sentir todos. Porque esse dinheiro vai deixar de circular na nossa cidade. Tá certo? Terceiro, hoje já é muito difícil você controlar o horário dos funcionários que moram em Cachoeira. Imagine, uma cidadã, uma técnica de farmácia que vai ganhar 1.100 reais, ela vem de Salvador para cumprir o horário, ela tem que alugar a casa no nosso município para morar aqui. Então, vai ser um transtorno horrível, né, um impacto social enorme, danoso, não é, que as pessoas não tiveram esse cuidado. Quiseram, na verdade, atacar a administração, mas, na verdade, prejudicaram muito a população de Cachoeira. Mas, infelizmente, a gente tem que atender. isso, ele dizendo que teve que exonerar concursados comissionados, porque o Ministério Público entendeu que não deveria ser assim. Claro que não deve ser assim. A oportunidade do concurso público, como o próprio nome diz, é um concurso público. As pessoas se preparam. E não importa se são a cidade A, B, C, D, o importante é que passem no concurso público e que prestem o serviço de relevância. Se nós pararmos para pensar, o cartão ponto, o controle do horário, do funcionário, isso é obrigação da Prefeitura, um dos poderes da administração, advindo do poder da hierarquia, do poder regulamentar, o poder da administração. Não é ele imaginar que é difícil. Tem que ser feito. Agora, o prefeito vem em público e critica essa situação. E até mesmo, de repente, aqueles que foram aprovados não são chamados por essa questão, imaginem a ilegalidade que é isso e o quão contraproducente é isso para a cidade. Quer dizer, então, que se não tiver talento dentro da cidade não contrata ninguém? É um absurdo. Eu comentei esse assunto, pois acredito que possa acontecer em outras cidades do país essa questão dos aprovados não serem da cidade e não for contratado, como ele mencionou, de outros cargos. E eu recebi essa mensagem e este vídeo que está na internet, por isso é público e eu comento. Embora eu não comentei o nome do prefeito, porque acho que não importa. A questão não é prejudicá-lo politicamente, mas que todos imaginem que em outras cidades isso também pode acontecer. E é um absurdo. Nós deveríamos denunciar essas questões. e o colega que me mandou diz que o concurso para a Guardia Municipal vem desde 2014 e a convocação não acontece porque os aprovados são de outras cidades. Lamentável. Políticos, dessa maneira, prejudicam o crescimento da cidade e vão ao encontro do que nós não queremos e de encontro ao que nós desejamos na política. Pessoas sérias, capacitadas, conhecedores da lei que possam evoluir suas cidades pensando de forma criativa e não de forma mesquinha imaginando que nós não podemos agora ter ninguém de fora. E só os da nossa cidade é que merecem os empregos públicos quando ele deveria trazer empresas para proporcionar mais empregos na iniciativa privada do que ficar dependendo do público onde o número de empregos deveria ser o menor possível. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.